E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Pegamos alguns reservas do Flamengo atual e a gente vai tentar encaixá-los em times da Libertadores da América, em equipes brasileiras. E aí é para saber se eles seriam titulares nos times que a gente vai apresentar aqui. Então a gente começa com o Vitinho e aí a gente debate rapidamente. Vamos fazer aqui com cada jogador. A gente separou cinco jogadores reservas do Flamengo. E a pergunta é, ele seria titular nesses times? Então o Vitinho seria titular no São Paulo, Palmeiras, Santos, Grêmio, Inter e Atlético? Seria titular em algum desses? Eu começo contigo, Alê, Vitinho. Times brasileiros da Libertadores, tá? Só para facilitar, porque aí você já sabe quais são. Seria titular em algum desses? É, em algum desses ou em quais desses? Em algum desses seria. Tá, mas por favor, qual, em quantos, no lugar de quem? Grêmio, Furacão, Palmeiras, São Paulo. Acabou? Grêmio, Furacão. No Santos ele não seria titular? Não, são os times, eu estou escrevendo aqui. Ah, tá, não, desculpa. São Paulo, Palmeiras, Santos, Grêmio, Inter e Atlético Paranaense. Eu acho que ele seria titular no Furacão e eu acho que ele seria titular no Santos. Nesses dois times. Tá. Vitor Sérgio Rodrigues. Vitinho. Espera aí que eu estou anotando aqui também. São Paulo e o último é o Palmeiras. Cara, eu acho que ele seria titular no Furacão, no Santos, no Inter. E acho que ele é melhor que o Vitor Bueno. E no São Paulo, acho que ele seria titular nesses quatro. No São Paulo ele brigaria e acho que teria boa chance de ser e nos outros três acho que ele seria titular. Só não seria titular, então, em Palmeiras e Grêmio, na visão do VSE. André Henning. Eu acho que ele seria titular, sim. Agora, dizer em qual, assim, eu acho que ele brigaria para ser titular em todos, cara. É? Brigaria para ser titular. Acho que teria mais dificuldade em um ou outro, mas brigaria em todos. Então, o Michel... Tem muita gente respondendo aqui. No Santos, não. No Santos, não. É por causa do Soteudo. Mas o Vitinho pode jogar na direita. Tem jogado muito por dentro também. Eu acho que no conjunto... Tem o Marinho, né? Eu acho que no conjunto ele seria titular. É, então, é que tem o Marinho. Não sei se... Não, mas eu acho que ele briga com o Marinho. Eu acho que ele briga com o Marinho. Eu acho que é... Eu, por exemplo, acho que é menos difícil de jogar no Santos do que no Inter, cara. No Inter, a gente viu o jogo na Libertadores. O Marcos Guilherme jogando... Mas jogando, assim, muita bola. Mas muita bola. Inclusive, ajudando defensivamente. E você tem a opção para o outro lado ali do ataque, para preencher ali a linha ofensiva, do Thiago Galhardo, né, cara? Ainda tem o Bosquilha. Então, eu acho que esses jogadores entregam mais do que o Vitinho. Mas no Santos, eu acho que tem uma briga ali com o Marinho. Uma briga aberta com o Marinho. É, e no São Paulo tem... O Vitor lembrou do Vitor Bueno. O VSR lembrou do Vitor Bueno. Mas tem também o Anthony que está saindo. Vai deixar um espaço pelo outro lado, né? Poderia contribuir aí mais um espaço extra para o Vitinho brigar. Beleza. Agora eu quero falar do Michael, que foi um dos grandes nomes do mercado da última janela. E que começou a temporada à frente do Vitinho. Pelo menos essa foi a percepção que eu tive. Agora o Vitinho já retomou, vamos dizer assim, esse espaço de 12º jogador. De um cara que é importante para entrar na beirada. Eu quero saber se o Michael, que chamou muito a atenção no Brasileirão do ano passado, André Henrique, seria estolar no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, no Grêmio, no Inter e no Atlético. O Michael é um detalhe diferente, né? É interessante porque ele jogava num time com características diferentes, né? Não um time de proposição, de... Então, o Michael, ele estava em grande fase, tá? Ele fez um grande brasileiro. Então, naquele momento, eu acho que ele podia brigar para se estolar em qualquer time. Agora tem que ver se encaixa na forma de jogar do time. Mas sem dúvida que ele brigaria ali para... Mas esse não é um que você fala assim, ah, vai se estolar em qualquer um, tá bom. Não é, não é. Dependendo do estilo de jogo do time, sei lá, um time com mais posse de bola, que tem mais paciência, que talvez ele não seja o cara. É, não sei. Então tá. VSR. É, eu acho que ele seria titulado Furacão. Acho que seria titulado São Paulo. Acho que ele produz mais do que o Vitor Bueno. Apesar do Vitor Bueno, quando parou, estava jogando muito bem. Acho que ele brigaria no Santos e acho que brigaria no Palmeiras. Acho que seria isso. Beleza. E você, Alê? O Michael perdeu espaço nesse comecinho de temporada, né? Assim, ele ganhou o espaço e já perdeu rapidamente. Ah, eu acho que o Furacão, né? Quando ele perde o Rony, ele abre uma brecha ali para jogadores de lado de campo. Então o Furacão, para mim, está nesse bolo. E eu tenho dúvida no Santos, cara. Porque daí eu acho que, por exemplo, Vitinho e Marinho, para mim, tem uma disputa. Eu não sei se tem disputa Michel e Marinho. Mas eu vou colocar o Santos também para dar uma apimentada para mim, Furacão e Santos. Beleza. Furacão e Santos, então. E é importante a gente estar fazendo essa disputa só para mostrar a força do Banco do Flamengo. entender como esse banco se encaixaria nos principais times do futebol brasileiro, que são aqueles que disputam a Libertadores da América. Não tem jeito. Vamos aqui para o terceiro nome, que é Pedro. Pedro, centroavante Pedro. Essa daí eu posso perguntar onde ele não seria titular. Mas eu vou jogar a pergunta do mesmo jeito como a gente vem jogando sempre. VSR, ele seria titular em todos os seis ou não? Cara, eu acho que ele brigaria em todos. Acho que ele seria titular no Furacão, porque o Alê falou, o elenco do Furacão está empobrecido. Você tem que ver o que o Pato quer da vida aí. Acho que ele seria titular no Santos também. Acho que ele seria titular no Atlético Paranaense e no Santos. E acho que ele brigaria nos outros. Acho que você teria ali com o Guerreiro, brigaria com o Luiz Adriano, brigaria com o Pato. No Grêmio, quem está jogando por dentro mesmo é o Diego Souza. Acho que ele brigaria. Acho que ele seria titular no Furacão e no Santos e brigaria nos outros. É, e... Só em... Assim, achei interessante. Brigar em todos, eu acho que ele briga. Acho que ele seria titular em mais do que dois. Vamos ver o que diz o Alê Oliveira. Eu acho que não tem briga no Inter, porque o Guerreiro está muito identificado ali com o time, com a forma de jogar. Com o treinador e acho que o Guerreiro é mais jogador que ele hoje. No Santos titular, no Furacão titular. O Santos tem uma carência nessa posição desde a temporada passada. O Furacão perdeu a sua referência ofensiva ali, né? Eu tenho... No Grêmio, para mim, cara, o Diego Souza está jogando bem, cara. O Diego Souza está jogando... E o Diego Souza é mais técnico que ele, né? É menos centro... Ah, é mais técnico. É menos centroavante, mas é mais técnico, mais... E ele está bem, né, cara? Está motivado, está afim, cara. Correndo pra caramba e tal. Então, para mim, não jogaria nesse momento. E... Cara, no Palmeiras também acho que não jogaria. Então, eu vou ficar com o Furacão. Santos. E eu acho que no São Paulo ele pode brigar, porque... O Pato não se encaixa muito como centroavante. O Pablo também tem alguma dificuldade. Então, eu vou colocar esses três aí. São Paulo, Furacão e Santos. E aí, André Henning? É um cara que... O Guerreiro está identificado, mas é o Pedro talvez seja mais artilheiro. São algumas... A questão das características, né? Igual ali falou. Pô, o Pablo e o Pato talvez não sejam aquele centroavante, centroavante, mas dão mais dinâmica. Se movimentam mais. Enfim, o que você faria com o Pedro? Ah, cara. Eu acho que ele... Ele só não briga aí. Ele só não é titular. Ele só não chega como titular no Palmeiras e no Inter. Honestamente. De resto, ele chega. Eu acho, cara. Primeiro momento, titular. Depois pode perder. Vai lá, filho. Vai lá. Mostra aí. Vai. No Palmeiras e no Inter. Eu acho que ele fala... Ô, Lindão, dá uma seguradinha aqui. Aprimora a parte física que a gente vai conversando. Ah. E o Thiago Maia, hein, Ali? Eu sou fã do Thiago Maia. E começou bem a trajetória dele no Flamengo, hein? Eu também sou fã dele, viu, cara? No Grêmio, pra mim, ele não joga. O Grêmio tem um meio campo com três jogadores e tem quatro titulares. Já é uma dificuldade que ele tem ali, porque tem o Jean-Pierre, o Mateuzinho, o Maicon e o Lucas Silva. É. E todo mundo tá bem. E todo mundo tá bem. Todo mundo tá voando. O Maicon, no Clássico da Libertadores, jogou muito bem. Existia uma dúvida. Até se ele ia jogar. Tá voltando de lesão. Jogou muito. Então, pra mim, no Grêmio, ele não jogaria. Eu acho que ele jogaria no Internacional. Embora o Musto venha jogando bem e tenha a confiança do treinador, acho que ele jogaria no Inter. Jogaria no Santos. Acho que... O Palmeiras não jogaria, não? Bruno Henrique e Thiago Maia, no lugar do Ramires, ali, no meio campo? Ah, jogaria também no Palmeiras. Jogaria, sim. É que, no meu time, o Ramires nem é titular, né? Mas, de qualquer forma, pra mim, então, não jogaria no Grêmio. E só não jogaria no Grêmio. Só não jogaria... Então, é o que tá mais bem avaliado, por enquanto, aqui, pro Alê Oliveira. Vitor Sérgio. Acho que é por aí mesmo. Acho que o Grêmio, acho que ele não jogaria hoje. Mas ele poderia ser uma opção aí. No Furacão, acho que ele jogaria. Acho que é uma evolução em relação ao Wellington, por exemplo. No Santos, também. No Inter. Tem que ver aí o que o Musto faria. Acho que brigaria no Inter. No São Paulo... São Paulo, acho que, titular. E no Palmeiras, eu acho que com o Ramires, que terminou a... Do jeito que o Ramires estava na pausa, e o Vanderlei tentando ali... Zé Rafael, adaptado ali. Eu acho que ele seria titular também. Então, acho que só não seria titular. No Grêmio, ele não seria titular. E no Inter, pra mim, ele brigaria. O Lucas Mendes fala... No meio-campo do São Paulo, ninguém mexe. Não dá pra mexer. O Eduardo Santos também acha que no São Paulo não jogaria. O Rache acha que o Thiago Maia é muito lento. O Décio... O Rocha dizendo que... Cuidado! Reservas do Flamengo... É, exatamente. Por isso que a gente faz espaçado aqui. Lê e nem sabe o que que tá lendo. Reservas do Flamengo jogaria em qualquer time da Europa. Agora tem que ler nome aqui de chat e assim... Fala um nome. Respira. E depois você fala o segundo nome. Thiago Maia, André Henning. Eu acho que ele teria um pouquinho mais de dificuldade. Com... Do que outros que a gente já falou aí. No São Paulo, difícil. No Palmeiras, difícil. Acho que no Inter, no Dourado jogando difícil. No Grêmio não joga. E até mais problema aí o Thiago Maia. Por exemplo, Pituca ou Thiago Maia, né? Eu gosto muito da dinâmica que o Pituca dá pro time. Acho que jogaria os dois. É, eu também acho que jogaria os dois. Dá pra jogar os dois. Talvez o melhor lugar pro Thiago Maia seja ir pro Santos de novo. É, né? É, no caso... Na hipótese, né? É, óbvio. É, só pra... Porque depois o vagabundo comenta aí. É, vamos lá. Pra fechar aqui, fechamos com um dos capitães do Flamengo. O Diego Ribas. Diego Ribas, André Henning. No São Paulo, no Palmeiras, no Santos, no Grêmio, no Inter, no Atlético ou em lugar nenhum? Seria titular. Eu acho que ele briga em vários aí, viu? Eu acho que ele briga bem. Mas eu acho que no Palmeiras, por exemplo, cara... Joga. Joga. É, eu acho que no Palmeiras... Ele chega e joga. E é uma peça... É uma peça que falta, sabia? O Palmeiras tá louco por esse meia. O Palmeiras tá cheio de meia lá que podia ser e não tá sendo, né? Tá cheio desse aí. Ele seria mais um. Mas é porque eu ia falar o seguinte. O Diego também foi pra ser esse meia do Flamengo e não conseguiu ser até... Ah, mas conseguiu sim. Acho que foi, sim. Conseguiu sim. Ele pegou muito no pé dele. Eu acho que o... Eu acho que o Diego ia se dar bem aí. Então tá bom. Pro André, o Diego ia se dar bem. V.S.R. Eu acho que ele teria dificuldade em jogar em vários. Eu acho que ele não joga no Grêmio. Acho que ele não joga no Inter. Não joga no São Paulo. Acho que joga no Furacão, no Santos e talvez no Palmeiras. Ali, Oliveira. Eu acho que nesses três ele joga. Furacão, Palmeiras e Santos. Ele joga. Ele chega e joga. No Inter, eu acho que tem uma briga. Porque o Inter tem o Edenilson, que corre por Deus em todo mundo, né? E tava ali com o Bosquilha jogando. O Diego é melhor que o Bosquilha. Mas a dinâmica do Internacional, a intensidade do Internacional é diferente, né? E o Patrick ainda não tá recuperando. Assim, não recuperou o futebol ainda que ele já jogou em algum momento. Poderia ser outro pra concorrer também. É, concorrer. Eu acho que o Patrick, ele termina aquele ciclo ali do Internacional na reserva mesmo. Sim, agora, né? Porque o time passou a decidir. Um time mais leve, assim, sabe? Com mais movimentação. Mas o Santos, Palmeiras e Furacão, com certeza. E eu vou botar aí um... Ah, uma interrogação no Inter. Porque eu acho que no Inter tem uma briga, assim. Mas ele vai ter que jogar muita bola pra botar o Bosquilha, por exemplo, no banco. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. E até a próxima.